Você sabia que todo processo de consultoria tem três etapas extremamente importantes que você não pode ignorar, negligenciar em suas consultorias, porque isso pode atrapalhar a entrega dos seus resultados para o cliente? Eu sou a Mayara Vale, sou consultora de alimentos, quero ajudar você a alavancar sua carreira como consultor. Se você quer saber que etapas são essas para melhorar ainda mais os seus processos de consultoria, fica comigo nesse vídeo, já se inscreve, já dá o seu like, já ativa o sininho e vem comigo. Sim, todo processo de consultoria tem três etapas super importantes que você não pode pular e nem usar elas na ordem errada, tá? A primeira etapa de um processo de consultoria é a análise. Você vai abordar o seu cliente, você vai entender o problema dele e vai fechar o processo para ajudar ele com soluções aí para aquilo que ele te apresentou. Primeiro passo que você tem que fazer é analisar todo o estabelecimento. Entender se realmente aquele problema que ele te apresentou é aquilo mesmo ou ele tem outras causas, né? É comum o cliente apresentar para a gente os sintomas, né? Ah, eu estou com prejuízo, eu estou perdendo isso, aquilo, mas ele não sabe de onde o problema está vindo. E a análise é exatamente isso, você analisar cada setor, cada processo, a equipe e você entender de onde esses problemas estão surgindo. Quando você elimina a causa, aí você realmente resolveu o problema do seu cliente. Então o primeiro passo é a análise, é a investigação, é a observação e o levantamento de dados. Segunda etapa é a etapa do planejamento. Muitos consultores pecam na falta de planejamento de um processo de consultoria. Sabe aquele processo que é feito sem saber ordem, sem saber sequência, nem sem saber o que é urgente, o que é importante, o que é prioridade? E aí aquele processo que nunca termina, porque nada se resolve? Você já passou por isso? Deixa aqui embaixo nos comentários para mim se você já viveu essa situação. Iniciar uma consultoria que o seu cliente não te ouve, o seu cliente não faz nada do que você pede, a equipe também não colabora e você está ali, toda semana visita, visita, visita e não tem mudanças significativas. Por quê? Faltou planejamento, faltou orientação, faltou explicar o que é uma consultoria para o seu cliente. Mas enfim, isso pode ser assunto para outro vídeo. Mas é importante o planejamento. Você organizar como serão feitas cada visita, qual será o foco de cada visita. Você entender que as melhorias precisam ir acontecendo passo a passo e cada visita tem que ter um propósito. Senão você está visitando à toa, para ficar olhando a cozinha e fazendo um relatório que não vai resolver nada. Então precisa ter planejamento de execução. E o terceiro passo é o mais importante. É colocar em prática aquilo que você planejou, que é então a etapa de execução do planejamento. Nessa etapa é onde você realmente vai acompanhar as adequações que a equipe, você e a liderança estão fazendo em relação a cada problema que você levantou, cada não conformidade que você identificou. Com essas três etapas, você vai entender que o processo de consultoria vai caminhar. E no final de toda a execução, o resultado vai ser entregue para o seu cliente. Então não dá para pular a etapa. Não dá para começar a executar sem ter feito uma análise completa. Não dá para começar a executar sem ter um bom planejamento. Senão você está sendo um consultor amador, que está ali para oferecer um resultado que não é alcançado. E pega mal isso para você e para a classe de consultores, hein? Então fica atento e realiza as três etapas do jeito certo. Espero ter te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo. E não se esqueça, se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha. Clica lá no sininho para receber as notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. E é claro, eu estou aqui te esperando no próximo vídeo. Até lá!